Boa noite amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para dar uma aula sobre um assunto muito interessante, balanço patrimonial, mais especificamente falar do ativo, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar sempre atualizado com teorias, questões do exame de suficiência comentadas passo a passo, questões de concurso público, como operar softwares contábeis, enfim, atualizações do mundo contábil vão ser sempre disponibilizadas e para você que é inscrito no canal, fica mais fácil estar acompanhando. Então é isso, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube para estar sempre atualizado. Também se possível, curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Muita coisa interessante já está lá na nossa página, vale a pena conferir. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre o balanço patrimonial, mais especificamente, o ativo. Falar um pouco sobre o ativo circulante, o ativo não circulante, né? Então esse é o assunto do curso de contabilidade de hoje. A gente vai estar abordando lá na frente também, um pouco aí sobre o passivo, patrimônio líquido, mas deixa para a próxima aula, uma vez que esse assunto é bastante extenso. Vamos dar prioridade hoje ao balanço patrimonial. Balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? A finalidade do balanço patrimonial é apresentar uma fotografia, né? Como se fosse uma fotografia do patrimônio da entidade, num determinado momento. Em geral, o balanço é preparado ao término de cada exercício. Como já estamos carecas de saber, o balanço patrimonial é composto por três grandes grupos patrimoniais. Tem o ativo, que é o assunto da aula de hoje, o ativo, depois a gente vai ver o passivo, e também tem o patrimônio líquido. No entanto, até agora, esses grupos patrimoniais foram vistos de maneira simplificada. Nas aulas anteriores, a gente viu de maneira simplificada o que é ativo, passivo, patrimônio líquido, algumas contas que vão dentro do ativo, do passivo, do patrimônio líquido. A gente até viu o balancete nas aulas anteriores. Se você não viu, peço que veja as aulas anteriores, que já estão disponibilizadas aqui no nosso canal no YouTube. Bom, agora a gente vai ver mais especificamente, com mais detalhes, baseado nas normas de contabilidade, na lei, um pouco mais do balanço patrimonial e o ativo. Vamos lá. Ativo. Nos termos da resolução número 1374 de 2011, que é a NBCTG Estrutura Conceitual, lá no item 4.4a, ele define ativo como o quê? Ativo é um elemento patrimonial que representa um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, e do qual se espera que resulta em futuros benefícios econômicos para a entidade. Então, essa é a definição de ativo que você tem que ter na cabeça, porque muitas vezes é cobrado na prova de exame de suficiência, é cobrado em concurso público, ao pé da letra, essa definição, que ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resulta em futuros benefícios econômicos para a entidade. A gente geralmente não vê isso na faculdade, a gente apenas vê ativo como sendo um conjunto de bens e direitos. Está certo também, mas muitas vezes ele quer a definição segundo a estrutura conceitual. Então, você tem que lembrar dessas palavras em negrito. Resultado de eventos passados, que se espera futuros benefícios econômicos para a entidade. Está aí, então, a definição de ativo também, além de ser bens e direitos. Da empresa, ou da entidade, melhor dizendo. Vamos dar exemplo aqui de contas que ficam no ativo. Por exemplo, a conta duplicata a receber é decorrente de eventos passados, que é uma venda de mercadoria ou serviço. Você vendeu ali ou prestou serviço e registra a expectativa de futuros benefícios econômicos a serem usufruídos pela entidade, que se traduz na realização do direito a receber, que nada mais é que o efetivo pagamento pelo cliente. Então, você vê que duplicata a receber se enquadra certinho na definição da estrutura conceitual. Vamos ver um outro exemplo aqui para ficar mais claro. A conta máquina e equipamento. Registra no maquinário que a entidade adquiriu no passado. E deles também se esperam futuros benefícios econômicos, consubstanciado em sua capacidade de geração de receita, que ali é a produção de bens para venda no futuro. Futuros benefícios econômicos inerentes ao ativo significa a capacidade que o bem ou direito controlado pela entidade tem de contribuir direta ou indiretamente para o fluxo de caixa ou equivalência de caixa da empresa, que é nada mais é do que a efetiva entrada de recursos. Então, aqui fica bem claro, né? Você comprou a máquina e o equipamento, você registrou lá. E lá na frente você espera que tenha um benefício futuro, que no caso você vai produzir com essa máquina, com esses equipamentos, você vai produzir algum bem para revender e gerar receita, né? Gerar lucro, buscar lucro. Então, é isso. A NBCTG Estrutura Conceitual também continua e exemplifica os futuros benefícios econômicos dos ativos da seguinte maneira em seu item 4.10. Um ativo pode ser o quê? O que é um ativo? Ele é usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de mercadorias e serviços a serem vendidos pela entidade. Ele também é trocado por outros ativos, usado para liquidar um passivo ou distribuído aos proprietários da entidade. Lembrando que, no ativo, as contas deverão ser classificadas em ordem decrescente de grau de liquidez, segundo a determinação da Lei nº 6.404 de 76, a famosa Lei das SA, a Lei das Sociedades Anônima. Então, a gente junta ali um pouco do que diz a NBCTG da Estrutura Conceitual que fala que tem que esperar futuros benefícios econômicos para ser consolidado um ativo e também tem que buscar ali na Lei das Sociedades Anônimas que ele traz uma informação muito importante que é quanto à classificação do ativo. No nosso balanço patrimonial, a gente sempre vai classificar os bens e direitos em ordem decrescente, ou seja, vai diminuindo ali, decrescente de grau de liquidez. Grau de liquidez nada mais é do que aquela capacidade que tem de se transformar um bem em dinheiro. Por exemplo, você vê que todo o balanço patrimonial começa com a conta caixa ou a conta banco, que nada mais é do que dinheiro. Por quê? Por que o caixa e o banco ficam sempre lá em cima? Por causa que no caixa tem dinheiro e no banco também tem dinheiro. E dinheiro é o bem mais líquido que você tem. É o que você consegue trocar mais rápido por outras coisas, por outros bens. Já, por exemplo, um carro, ele já fica lá embaixo porque carro não exatamente é dinheiro. Ele pode virar dinheiro, mas não é dinheiro. Ele demora um tempo até você vender tudo. Então, o grau de liquidez dele é um pouco menor. É mais difícil. Então, ele fica lá para baixo na classificação do balanço patrimonial. A gente vai vendo no modelo como que fica classificado um balanço patrimonial. Mas, assim, você repare que sempre lá em cima no balanço patrimonial do grupo do ativo ele vai estar sempre o que tem maior grau de liquidez e vai decrescendo conforme o seu grau de liquidez. Então, o ativo circulante tem um grau de liquidez maior do que o ativo não circulante. Se você nunca viu isso, eu peço que tenha paciência porque eu vou mostrar aqui um modelo do balanço patrimonial do ativo e você vai conseguir visualizar melhor isso. Por enquanto, guarde essa informação. Também no artigo 178, no balanço, ele diz o quê? No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. O parágrafo primeiro diz No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez nos elementos nelas registrados. Nos seguintes grupos. Então, você além de classificar no ativo pelo grau de liquidez em ordem decrescente, você vai dividir em dois grandes grupos. O primeiro é o ativo circulante. O segundo é o ativo não circulante. A gente vai ver a diferença de cada um deles. Continuando aqui, Por grau de liquidez, o que se considera grau de liquidez? Considera-se a capacidade que um determinado elemento de ativo possui de ser transformado em outro. Por este motivo, as disponibilidades financeiras da entidade, que é caixa e banco, estão sempre no topo, como eu já disse lá atrás. Está sempre no topo do ativo, por serem considerados os elementos de maior liquidez, já que podem ser facilmente transformados em outros ativos ou utilizados para liquidação de passivos. Já imóveis, por outro lado, como tem menor capacidade de realização, são apresentados mais para baixo do balanço. Então é assim, né? Dinheiro, você vê o caixa e o banco, é dinheiro. Concorda comigo? Você vai lá no caixa, você pega o dinheiro, você vai no banco e saca o dinheiro da sua conta corrente. O dinheiro, ele é muito fácil de você estar trocando ele por outros bens. Com o dinheiro na mão, você pode comprar um carro, comprar um móvel, comprar um imóvel, enfim, você consegue facilmente trocar, transformar esse bem, que é o dinheiro, em um outro ativo, que você precise. Já um imóvel, por exemplo, uma casa, também dá para você transformar em dinheiro, dá para você transformar ele em carro, né? Mas assim, demora um tempo até você vender aquela casa, receber o dinheiro, pegar esse dinheiro e comprar um carro. Demora um tempo. Então é mais difícil você transformar um imóvel naquilo que você quer, comprar aquilo que você quer com um imóvel, fazer a troca, do que se você já tem o dinheiro propriamente dito na sua conta. Quando você tem o dinheiro na sua conta, basta você ir lá e comprar, trocar no que você precisa. Então o grau de liquidez é isso, é a capacidade de estar transformando em outros bens. Vejam que a lei das SA, que é a lei das sociedades anônimas, divide o ativo circulante em ativo circulante e ativo não circulante. Essa divisão obedece também ao critério de liquidez. No ativo circulante, as contas devem ser classificadas da seguinte maneira. Segundo o artigo 179, as contas serão classificadas do seguinte modo. Primeiro, tem o ativo circulante, que nada mais é do que, assim, um grande grupo do ativo, que se chama ativo circulante, que dentro dele vai ter várias contas com liquidez maior. Por exemplo, as disponibilidades, disponibilidades, que é dinheiro, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Já no ativo circulante, são classificadas as contas de disponibilidade imediata, numerários, os direitos que a entidade possui e que espera que sejam realizados até o término do exercício social subsequente, as despesas antecipadas do exercício corrente e do subsequente e os bens de fácil realização como o estoque de mercadorias. Tudo isso aí entra no ativo circulante. Beleza? Agora vamos ver um pouquinho sobre o ativo não circulante, que tem um grau de liquidez um pouco mais, assim, menor, né, no caso. Que é o grupo que fica ali para baixo. Quando você olha um ativo no balanço patrimonial, primeiro você vê lá em cima o ativo circulante e depois você vê o ativo não circulante embaixo, justamente por ele ter um grau de liquidez menor. Vamos ver o que diz aqui. A classificação das contas no ativo não circulante, por outro lado, obedecerá as seguintes regras, também segundo a lei das ESA. O artigo 179 é a mesma coisa, né? No artigo realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de venda, adiantamentos ou empréstimo a sociedades coligadas ou controladas. Exemplo ali de diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. Tem também o grupo investimentos, o subgrupo investimento, né? Que é nada mais do que as participações permanentes em outras sociedades e que os direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção de atividades da companhia ou da empresa. O que quer dizer tudo isso aqui? Vamos voltar aqui atrás no slide, né? Dentro do ativo circulante você tem assim, as subcontas, né? Tem a conta caixa, a conta duplicata a receber, a conta móveis, e utensílios, enfim, perdão, novos utensílios não. As contas, assim, vamos supor aqui, voltando aqui, né? Corrigindo meu erro. Você tem a conta do ativo circulante, aí você tem a conta caixa, a conta duplicata a receber, a conta banco, assim, as contas que você transforma, tem um grau de liquidez maior, assim, que se classificam ali no ativo circulante que são contas que tem o término de realização até o exercício subsequente, né? Até o exercício subsequente ao ocorrente, né? No caso, eu vou exemplificar isso aqui para ficar mais claro, mas basicamente é isso. Aí depois, o que ficar para lá disso, né? Para lá desse tempo, vai ser o grupo do ativo não circulante. E dentro desse grupo do ativo não circulante tem outros subgrupos lá dentro, né? Como o ativo realizava a longo prazo, tem o subgrupo de investimentos, né? Que foi lido aqui, vai ter o subgrupo do ativo imobilizado, que é composto pelos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercido com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operação que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. O imobilizado pode ser ali um prédio, pode ser... Enfim, esse tipo de coisa, um terreno. Já no intangível, está ali composto por outro subgrupo, que se chama intangível, que são os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. O fundo de comércio é um exemplo de intangível. Um outro exemplo de intangível, um ativo intangível, seria marcas e patentes. Então, é isso. Tem vários subgrupos ali. Então, isso aqui é a definição da lei, da norma. O parágrafo único também completo. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação não circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Então, basicamente é isso. Para se classificar em ativo circulante, você tem que ver se ele se realiza até o fim do exercício subsequente. E o que vem depois disso, no longo prazo, é o ativo não circulante. Resumindo, ativo circulante é curto prazo, ativo não circulante é o longo prazo ali. Bens e direitos de longo prazo. Então, fica bem claro isso aí. Apesar que tem uma exceção à regra que eu vou estar mostrando para vocês aqui, que é importante notar que no ativo não circulante realizado a longo prazo, são classificados os direitos que a entidade possui, cuja realização se espera para após o término do exercício seguinte. O critério adotado pela lei das SA para a classificação de um elemento patrimonial em circulante ou não circulante é a realização do exercício subsequente ou realização após o término do exercício subsequente. Perceberam que, em momento algum, há qualquer tipo de menção ao exercício corrente da entidade? Percebe isso? Isso é uma dúvida que tem perturbado muitos acadêmicos. As pessoas acham que ativo circulante é só o que está ali no ano, no ano corrente. E não é isso. É após o término do exercício subsequente se considera ativo circulante. Essa é uma dúvida que eu estou tentando esclarecer aqui. Isto ocorre por quê? Porque, para a lei das SA, da sociedade anônima, as demonstrações financeiras serão apresentadas no último dia do exercício, ou seja, 31 de dezembro. Vejam que, o que interessa é o vencimento no exercício subsequente, ou não. por isso ainda que a entidade venda um bem em fevereiro do ano 1, um exemplo aqui. Vamos supor que a entidade venda um bem em fevereiro do ano 1, para receber somente lá em dezembro do ano 2. Por mais que haja 22 meses entre fevereiro do ano 1, que foi a data da venda, e o efetivo recebimento, esse direito a receber irá à balança em 31 de dezembro do ano 1 como um ativo circulante, pois realizará até o término de dezembro do ano 2, ou seja, realização após o término do exercício subsequente. Entenderam aí? Resumindo aqui, você comprou um bem ali em fevereiro do ano 1. Beleza. E você vai receber esse dinheiro só lá em dezembro do outro ano 2. Só que esse seu balanço de 31 de dezembro do ano 1, que é do final do ano, ele não vai colocar esse recebimento como longo prazo, porque ele está no outro ano. Não. Não interessa que não tenha 12 meses até você receber. Não interessa. Nesse caso, você viu que tem 22 meses. No entanto, como a lei das SA diz até o término do exercício subsequente, então você vê que não tem nada a ver de ativo circulante ter 12 meses. Não tem nada a ver. Ele pode ter, como nesse exemplo, que 22 meses e ainda assim ele é considerado ativo circulante. Então preste atenção nisso. Muito importante estar prestando atenção quanto à definição da lei. Isso que é mais importante. Tire aquele mito da sua cabeça que é ativo circulante é só aquilo que está dentro dos 12 meses, dentro do ano de operações da empresa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É até a realização após o término de exercício subsequente, como dito aqui no exemplo. E o inciso 2 do artigo 79 diz determina que as vendas, empréstimos e adiantamentos não usuais nos negócios da companhia, ou seja, quando conceder empréstimo não for atividade fim da empresa ou quando o bem vendido não seja mercadoria usual realizado às sociedades coligadas ou controladas da entidade, aos diretores acionistas ou participantes do lucro da companhia, devem ser registrados no ativo realizável a longo prazo, independentemente do prazo estipulado. Tem que ficar esperto nisso, porque esse detalhe cai em prova. Só mais um detalhe, gente. Muitos ativos estão ligados a direitos legais, inclusive a direitos de propriedade. No entanto, o direito de propriedade não é essencial à existência do ativo. O fundamental é o controle da entidade sobre os futuros benefícios econômicos dele decorrentes, como foi dito ali na norma, bem como a responsabilidade pelos riscos correlacionados à assunção do direito. O melhor exemplo para essa questão está no contrato de arrendamento mercantil financeiro. No arrendamento mercantil financeiro, a entidade não é proprietária, o famoso leasing do bem arrendado. No entanto, o contrato de operação permite à entidade usufruir de todos os benefícios econômicos gerados pelo bem. Por isso, o bem arrendado será considerado um ativo da entidade arrendadora. O famoso exemplo do leasing. A empresa vai lá e arrenda um bem para poder usufruir. Apesar que não é dele, porque o leasing é como se fosse um empréstimo, como se fosse um aluguel, melhor dizendo, apesar de tudo isso, você ainda registra ele como ativo na sua empresa, porque você vai usufruir de benefícios futuros utilizando aquele bem arrendado. Então, vale a pena conferir isso, porque se enquadra exatamente com o que diz a norma ali, com o que se diz a estrutura conceitual sobre a definição de ativo. Então, você vê que a definição de ativo é muito mais além do que dizer apenas bens e direitos. Tem que estar de olho do que diz a norma, do que diz a lei, para poder estar atento, porque é isso que eles pedem na prova, eles querem saber o complexo mesmo, a teoria puxada, pegada. E, lendo isso aqui, fica muito mais fácil estar identificando e matando questões teóricas do exame de suficiência, de concurso público, enfim. Vale a pena estar lendo mesmo e estar, não digo decorando, mas estar no mínimo entendendo, porque quando você vê assim o que eles cobram na prova, você vai conseguir rapidamente identificar. Muitas bancas de concurso público, como a FCC, a Fundação Carlos Chaga, que é famosa por ser o famoso copiar e colar, FCC, copiar e colar, muitos concurseiros utilizam dessa denominação aí, eles costumam pegar, por exemplo, um trecho aqui do inciso 2 do artigo 79, vem aqui, copia, cola, aí joga lá, alternativa certa. Aí depois, as outras alternativas que vão ser erradas, eles mudam uma palavra ou outra, por exemplo, sei lá, substituir uma palavra-chave por outra, e aí você cai na questão e por não ter lido a norma ou a lei, o artigo da lei, você acaba se perdendo lá. A FCC gosta de fazer muito isso. Ou então, tem questões de concurso público, como por exemplo, da banca CESP, a CESP gosta de fazer verdadeiro ou falso, ele vai lá, coloca o inciso certinho, copiado e colado ali, mais um pouquinho de uma coisa para contextualizar ali, e pergunta para você se é verdadeiro ou falso. Então, você tem que saber identificar. Querem ver como que ficará o balanço patrimonial com a apresentação desses subgrupos no ativo? Vejamos um exemplo. Vamos visualizar, então, esquecer toda aquela teoria por enquanto, ou melhor, vamos trazer a teoria para uma visualização, para uma foto. Fica mais fácil estar aprendendo assim de forma visual. A gente está vendo aqui a metade do balanço patrimonial. No caso, o balanço patrimonial, todo mundo sabe, que é composto por dois lados. Do lado esquerdo, ali, fica o ativo, do lado direito, fica o passivo e o patrimônio líquido. A gente vai ver, hoje, para não estender muito a aula, apenas a metade referente ao ativo no balanço patrimonial. Você vê que ativo circulante começa lá em cima, porque tem grau de liquidez maior e aí vai descendo conforme diz na lei mesmo. Disponibilidades, que é dinheiro, aparece primeiro, depois cliente a receber. Não é dinheiro, mas logo você vai receber do seu cliente. Então, tem uma liquidez maior. Logo, ele fica ali depois do disponibilidades. E depois, vem aplicação financeira de curto prazo. Você vê que tem que ser de curto prazo. Se fosse uma aplicação financeira de longo prazo, ele já apareceria no ativo não circulante. estoque, que é estoque de mercadoria, também é ativo circulante, porque rapidamente você vende, transforma em dinheiro e consegue estar fazendo outras coisas. Aí depois vem o... Então, você vê que o grande grupo do... Assim, o lado do ativo no balanço patrimonial tem um grupo aqui dentro que se chama ativo circulante. E dentro desse grupo ativo circulante tem várias contas. São pequenas contas que você vai classificando conforme a necessidade da sua empresa. Depois, vem o outro grupo dentro do ativo que se chama ativo não circulante. Que são coisas aí de longo prazo. E o que a gente viu ali atrás, né? Dentro do ativo não circulante tem um grupo que se chama realizável a longo prazo. Que é onde você vai colocar ali seus empréstimos, diretores, por exemplo, clientes a receber de longo prazo. Está ali no realizável a longo prazo. Depois, dentro do grupo ativo não circulante tem um subgrupo chamado investimentos. Por exemplo, aqui tem ações e participações. Daí vem então o subgrupo imobilizado onde você coloca ali os imóveis, as máquinas e equipamentos e o intangível que é marcas e patentes. Um exemplo aí de um subgrupo do intangível, você pode colocar marcas e patentes. É um ativo intangível. Belezinha? Por último, vale ressaltar o que diz o parágrafo único do artigo 179. Para sociedades que possuem ciclo operacional superior ao exercício social, a classificação em circulante ou não circulante deverá ter por base este ciclo. O ciclo operacional é dado pelo processo de transformação das despesas em receitas. Um comércio tem uma série de despesas relacionadas ao negócio e as recupera no momento da venda. Em geral, esse ciclo de aquisição de mercadorias e venda é curto. Porém, existem indústrias que possuem um ciclo operacional bastante extenso, normalmente relacionados a projetos de grande porte, como a construção de navios ou plataformas. Nesses casos, as entidades adquirem uma série de equipamentos, peças e insumos necessários à construção, mas as receitas, ou seja, os ganhos ali, só surgem após alguns anos, quando o produto é efetivamente entregue ao cliente. Por exemplo, demora muito tempo para você construir um navio, até você vender e ganhar, demora até se entregar para o cliente. Essas companhias ficam obrigadas à apresentação das demonstrações financeiras anualmente, mas a classificação dos ativos em circulante ou não circulante terá por base seu ciclo operacional, que poderá ser de 18, 24 meses ou qualquer outro período. Essas observações sobre o ciclo operacional também valem para o passivo. Isso aqui é uma exceção da regra, geralmente, para empresas comerciais é aquilo que foi dito ali atrás mesmo, só que tem que saber também que algumas empresas se baseiam no ciclo operacional, como por exemplo, esses estaleiros que fazem navio, que demoram para construir, enfim, aí tem que atender o ciclo operacional da empresa para poder classificar em ativo circulante ou não circulante, baseado na necessidade especial dessas entidades, dessas empresas. então você segue essa informação aqui que é dito no artigo 179. Então vale a pena estar conferindo, porque às vezes eles colocam ali um estaleiro, por exemplo, você na construção de plataforma de petróleo, enfim, alguma coisa do tipo que demora muito para construir e até realizar aquilo, ganhar um dinheiro nisso aí, então você tem que estar lembrando desse detalhe aqui. Mas geralmente é o que foi dito anteriormente mesmo. Então aqui é um exemplo de um balanço patrimonial bem curtinho e sintético. Tem ali um ativo, do lado esquerdo aqui o ativo, vai ter um ativo circulante, que é o grande grupo do ativo. Aí a disponibilidade, que são as contas, duplicado para receber, estoque, despesa antecipada, que é um direito. Disponibilidade é um bem, dinheiro, duplicado para receber é um direito, estoque é um bem, despesa antecipada ali é um direito. Adiantamento ao fornecedor você classifica ali como um direito também. Se adiantou o pagamento para o fornecedor, agora você tem um direito de não ter que pagar mais. Seria assim. Aí tem ali depois o grupo do ativo não circulante, que tem vários grupos ali dentro, como realizar longo prazo, mobilizável, o intangível, como a gente já viu ali atrás. E do outro lado fica o passivo, que são as obrigações da empresa. Desse lado esquerdo, os bens e direitos da empresa. Do lado direito fica as obrigações, que são os passivos e o patrimônio líquido, que são as obrigações da empresa para com o sócio. Quando você diminui o ativo do passivo, sobra o patrimônio líquido. E se você somar o passivo com o patrimônio líquido, tem que bater o valor de 70, por exemplo, nesse exemplo aqui era 73 mil. Então o valor final do passivo somado do patrimônio líquido tem que bater com o valor total do ativo. Hoje a gente está vendo apenas o lado esquerdo aqui do ativo. depois a gente vai ver o lado passivo do patrimônio líquido e fazer vários exercícios aí. Também vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma empresa real, um ativo de uma empresa real. Vamos ver aqui então o exemplo da Petrobras, que está aí na boca do povo. Vamos ver aqui. Entrei no site da BMF Bovespa, todo mundo tem acesso. Eu escolhi a Petrobras porque ela está na boca do povo com esse negócio de corrupção e tudo aí. Vamos ver aqui como é que está o ativo da Petrobras. Você vai estar clicando aqui em informações trimestrais e vai abrir uma aba para você. Você consegue verificar aqui em demonstrações financeiras individuais. Vamos clicar em balanço patrimonial. Você vê que ele parece o balanço patrimonial no ativo. Se você quiser ver só o passivo, você vê. Outras demonstrações contábeis também. Então você vê que o balanço patrimonial é muito útil para você saber como é que está ali os bens, os direitos, as obrigações e o patrimônio líquido real da empresa. Você vê que começa certinho ali. Tem o ativo total que é o valor total da Petrobras em ativos. Depois vem o ativo circulante. Depois vem o caixa equivalente de caixa, aplicações financeiras e vai descendo com o grau de liquidez. Clientes, estoques. E aí vai indo aqui várias contas. É bem extensa porque é uma empresa bem grande. Tem o intangível, o imobilizado, está vendo aqui? Imobilizado, investimentos, enfim, muita coisa aqui. Então esse aqui é um ativo de uma empresa real, a Petrobras. Qualquer um pode conferir. Se você é investidor, você tem interesse, se você é usuário da contabilidade, você tem interesse, se você é apenas um curioso, um estudante, enfim. Por isso, para mostrar como que está a real situação da empresa, é necessário as demonstrações contábeis e todo mundo consegue consultar via internet no caso de sociedades anônimas. Então é isso, galera. Basicamente foi isso a aula. Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre o passivo patrimônio líquido e em seguida teremos uma série de exercícios para fixar. Vou falar um pouquinho sobre o curso de contabilidade, que é postulado em PDF. Tem o curso de contabilidade, curso de contabilidade e o curso de auditoria. Tem também o curso de direito tributário. São postulados em PDF para poder estar auxiliando você no seu estudo. Também é um jeito de estar ajudando a contabilidade TV a se manter no ar. Uma vez que eu faço esse canal totalmente sozinho, sozinho que eu faço, eu edito os vídeos, tudo sozinho e não tem ajuda de ninguém. Então, você comprando as apostilas do canal, você se ajuda porque tem um material bom para poder estar estudando e também me ajuda a manter a vontade de estar produzindo nesses vídeos porque eu só perco tempo e não ganho nada em troca. Apesar que é um prazer enorme poder ajudar passar o conhecimento adiante. Essa é a ideia do canal. Qual é o valor? O pacote 1, somente a postulada de contabilidade sai por R$25,00. O pacote 2, somente a postulada de auditoria também é R$25,00. Assim acontece no pacote 3 que é custos, o pacote 4 que é tributário também é R$25,00 e o pacote 5, todas as apostilas saem por apenas R$70,00. Como você vai estar comprando? Você vai mandar um e-mail para contabilidadetv arroba o atmail.com e está solicitando o seu pacote. Em seguida, você receberá uma apostila grátis, demonstrativa e as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. Então é tudo feito de forma online para poder estar agilizando o serviço. Muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador, de técnico. Aquele abraço. Valeu, Deus abençoe. Pois sem Deus não somos ninguém. Fui!